Música Voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença da bióloga e ativista ambiental Ana Paula Maciel. E para entrevistá-la, contamos com Roberto Vilar Belmonte, jornalista e ex-colaborador do Greenpeace Brasil, Joares Tosi, integrante do núcleo de ecojornalistas e Jonas Campos, repórter da RBS TV. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. Procure por facebook.com.br frenteafrente.tv Ana Paula, no bloco anterior eu perguntei sobre um certo, se existe um certo antagonismo entre ser contra o pré-sal, a exploração do pré-sal no Brasil, na verdade, e esses recursos que serão investidos em educação, em saúde, né? Entre salvar o planeta e o investimento desses recursos. Queria que respondesse. É, eu encaro isso como maquiagem verde, é isso que a gente chama, porque na verdade as pessoas pagam impostos no Brasil para terem educação e saúde, né? A gente não precisa estar mudando ou enfim dependendo de uma empresa petrolífera para ter educação e saúde, porque a gente paga imposto para isso. E outra coisa, por exemplo, a Petrobras é ótima em maquiagem verde, porque ela investe em vários programas ambientais e pesquisas científicas e coisas desse gênero, assim, que é uma vergonha, é uma vergonha que o Brasil não invista em pesquisa científica, sabe? Nós temos pessoas inteligentíssimas no país que migram para outros países porque lá tem recursos para pesquisa. Você disse que a Petrobras investe. A Petrobras investe em pesquisa científica, né? Investe, enfim, ela dá dinheiro para cientistas que querem encontrar soluções para proteger a tartaruga marinha ou para proteger um determinado bioma ou ecossistema, né? Só que eu acho que não justifica a Petrobras. Para ser verde mesmo, ela precisa investir em energias renováveis e não em mais petróleo, né? Então, isso é o que eu realmente chamo de maquiagem verde. E falta muita vontade política para investir em pesquisas científicas e para realmente dar para o povo brasileiro a educação e a saúde que eles merecem com os impostos que a gente paga, sabe? Então, é desculpa furada isso. Tu foste recebida pelo governador Tarso Genro e conversaram sobre o carvão. Se tu pudesse ter a chance de conversar com a presidente Dilma, o que tu diria para ela? Sobre o carvão? Não, sobre a Petrobras, sobre o carvão, sobre tudo. Bom, é, na verdade, o uso de carvão e o uso, enfim, a abertura de novas usinas movidas a carvão é um retrocesso. Porque o carvão do Estado é um dos de pior qualidade do Brasil, né? Enfim, eu sei que muitas pessoas dependem dessa indústria do carvão ou eles trabalham como mineradores ou trabalham como, enfim, negócios associados a essa exploração de carvão. Mas é necessário encontrar soluções regionais, né? Para resolver soluções globais. Eu não posso olhar só para o meu umbigo e pensar a minha família trabalha numa usina a carvão, né? E a gente vai trabalhar aqui até que o mundo acabe. Porque é isso que vai acontecer, sabe? Quanto mais petróleo a gente retirar do fundo do mar, quanto mais carvão a gente retirar do solo, mais nós estaremos colocando em risco a espécie humana. Então, é preciso pensar globalmente e é preciso encontrar soluções regionais para isso. Então, essas pessoas que realmente dependem das usinas a carvão, todas as milhares de pessoas que trabalham nas plataformas de petróleo da Petrobras, que, enfim, eles têm um emprego bom, eles ganham bem, não sei te dizer das pessoas que fazem a exploração do carvão, mas, enfim, são pessoas que não gostariam de largar os seus empregos. É claro, nós precisamos viver, nós precisamos ter um salário. Só o amor e o ativismo não pagam a conta no fim do mês, eu sei disso. Tanto é que eu também tenho um emprego, eu também trabalho, né? Então, na verdade, por que essas pessoas, elas não podiam estar trabalhando em uma fábrica que constrói painel solar em vez? Mas a Petrobras possui alguns projetos também de energias renováveis, né? Eu não sei, deve ser ainda bem incipiente, né? Bem incipiente, é. Na verdade, eles têm esses projetos de energias renováveis desde que eu me conheço por gente. Eu não sou muito velha, mas, enfim, eu sei de situações onde a Petrobras tinha tecnologia para fazer carros elétricos nos anos 80. E por que a gente não tem carro elétrico até hoje? Sabe? Quem é que matou o carro elétrico? Sabe? Quem é que matou o carro movido a água? Quem é que matou, sabe? Então, existe muita coisa que é muito feia, sabe? Eles estão acabando com o planeta e, é claro, as pessoas ficam felizes com os royalties que vão melhorar a educação e a saúde, mas é um sistema que está todo errado. E aí, Ana? Oi. Eu queria ouvir a tua opinião sobre alguns assuntos da Amazônia brasileira. Eu acompanhei na condição de jornalista, quando trabalhei em Belém, depois agora em Cuiabá, alguns protestos do Greenpeace, por exemplo, contra a indústria madeireira. Me parece que o Greenpeace meio que esqueceu a questão da exploração madeireira na Amazônia. Quando o Greenpeace foi para o enfrentamento com a indústria madeireira, os ativistas foram ameaçados. Alguns, eu me lembro que num hotel em Mato Grosso, os madeireiros cercaram o hotel, os ativistas não puderam sair daquele hotel. Em outra ocasião, no Marajó, no Rio Amazonas, o Greenpeace, com o próprio navio Arctic Sunrise, foi abordado pelos madeireiros, os ativistas foram ameaçados. Uma equipe de televisão que acompanhava embarcada, quando deixou o navio e foi tentar pegar um avião, foi feita refém, quebraram os equipamentos. Houve uma revolta muito grande dos trabalhadores da indústria madeireira, que foram mobilizados pelos empresários, com aquele protesto do Greenpeace. Então, eu te pergunto o seguinte, Greenpeace protestou, ativistas chegaram até a se amarrar em toras, que seguiam para a motosserra, mas a exploração madeireira continua a todo vapor. Sim. A Amazônia continua sendo devastada. Fica no ar uma ideia de sentimento de derrota do ativismo ambiental. Nunca. Como é que você encara isso? Nunca, na verdade. Quando foi isso, em 90 aí? Anos de 90, 2001, 2002. Então, em 2006, nós quase fomos linchados na Amazônia também, fazendo um protesto contra a Cargill, que é uma grande exportadora de soja. No Porto de Santarém. No Porto de Santarém, exatamente. Então... Foi isso que você foi presa também, não é isso, não? Não, não, porque eu não saí do navio, mas nós tivemos ativistas com a perna quebrada, nós tivemos ativistas completamente deformados, né, de que foram espancados pelos trabalhadores da Cargill. Nós tivemos uma ativista que estava fazendo a escalada e que eles cortaram a corda e ela caiu de 3 metros de altura. Nós tivemos fotógrafos com rojões, né, assim, queimaduras de rojão. Enfim, no final da ação, nós nos trancamos no navio Arctic Sunrise porque nós íamos ser linchados. Linch... de verdade, assim, ó. Vinham as embarcações dos sojeiros, né, e das televisões que vinham nas embarcações dos sojeiros e da Polícia Federal que vinha nas embarcações dos sojeiros. Tipo, aí a gente viu aquilo assim, ó, agora a gente está ferrado. Foi uma reação parecida com a da Rússia. Porque vocês ali atacaram, quando vocês resolveram protestar contra a soja na Amazônia, vocês atacaram o interesse regional, em que havia um discurso local de que a soja era a salvação da economia. Claro, claro. Então, foi a mesma reação. Então, mas o que eu quero te dizer é que o Greenpeace, ele nunca se dá por derrotado. E todos os meses, tipo, esse ano mesmo foi um ano muito voltado a todos os povos indígenas da Amazônia, né, foram trabalhos excepcionais, jamais feitos por nenhuma organização. Mas a indústria madeireira continua devastando. Continua devastando. Vocês meio que deixaram de lado os protestos contra a indústria madeireira. Não deixamos. O problema é que não tem a mesma visibilidade, né, do que outras coisas que o Greenpeace faz fora do Brasil. Nessa... Nessa ação de 2006, quando nós quase fomos linchados, de verdade, tinha madeireiro com maquininha de solda querendo fazer buraco no casco do Arctic Sunrise, sabe? Nós nunca paramos. Só que não existe a mesma repercussão na mídia, não existe a mesma visibilidade. E sim... Eu diria que você só tem visibilidade quando você é presa, que você ainda precisa... Precisa acontecer um drama para a mídia vir dar atenção, na verdade. Por que será que acontece isso? Porque algumas mídias no Brasil são bastante sensacionalistas, né? Tipo, a galera gosta de drama, sabe? Tipo, o pessoal na televisão, se ele não está vendo sangue e lágrima escorrer, ele não está na frente da televisão, sabe? Mas posso fazer uma pergunta respeitosa? Claro. Você gostou de ser presa na Rússia? Não, é óbvio que não. Não gostei, não foi legal, sabe? Mas o projeto ganhou visibilidade. Mas projetou vocês mundialmente. Claro, gente, mas eu não sou um mártir. Eu nunca quis ser, sabe? Aconteceu. E eu fiquei famosa antes de eu saber. Eu estava lá em Murmansk, sabe? 23 horas dentro de uma selinha sem ter noção do que estava acontecendo aqui. Legal, gente, sabe? Eu acho muito, muito bacana as pessoas terem se mobilizado porque aquela situação era uma situação especial aonde, sem a mobilização da mídia, sem o apoio mundial e sem a pressão política, nós ainda estaríamos lá. É uma crítica construtiva de que a mídia pode usar o drama de que está acontecendo com certas pessoas. Por exemplo, o meu caso de estar presa há dois meses, sim, foi dramático. Mas ela pode usar o drama de uma maneira construtiva, de uma maneira bacana, onde as pessoas se mobilizam por uma causa. Você acha que a mídia tem usado, de alguma forma, essa imagem mais construtiva em eventos que vocês realizam também? Ou, em geral, eles vão para a questão do... Eu falo eles, nós, a mídia em geral? Não, eu acho que nas questões... Quando envolve o Greenpeace, a mídia tende a ser neutra. Porque, na verdade, ela sabe que nós não somos terroristas, que nós não somos marginais. Como assim neutra? Não entendi. Neutra no sentido de que não puxa o assado para lado nenhum, sabe? A mídia nacional. A mídia nacional. Porque a mídia regional, ela vai puxar sempre para o assado local. Tende a puxar. Eu trabalhei na Amazônia e sei como é que é. Bom, você acabou de descrever... A Amazônia é um lugar especial. Você acabou de descrever a situação de Santarém. É, não. A Amazônia é um lugar especial onde a lei custa chegar. Se chega, né? Então, assim, na verdade, o Greenpeace continua funcionando na Amazônia com carros blindados e colete à prova de balas. Até hoje, sabe? Nenhuma pessoa sai do escritório do Greenpeace na Amazônia sem o seu carro blindado. Sabe? Então, as campanhas continuam e nós não vamos parar. É que as campanhas de vocês, por exemplo, na Amazônia, elas eram sempre... tinham como crítica muito forte que lá vivem 25 milhões de pessoas e que dependem de comer. E que dependem da floresta para comer. Sim. E aí vinham os protestos de vocês e que havia uma campanha para dizer o seguinte, olha, esses caras vão pôr o emprego que vocês têm em risco. Sim. Na verdade, sem a floresta, né? Tipo, a floresta amazônica, ela ainda é um dos maiores resquícios de floresta tropical que nós temos no mundo. O Congo já praticamente acabou, a Indonésia virou implantação de palmeira de óleo, né? Então, cara, a Amazônia, por ela ser tão extensa, ela ainda é o maior pedaço de floresta tropical que nós temos no planeta. E ela é um ecossistema chave como o Ártico. Sem ela, na verdade, é toda... tipo, ela depende, né? Eu não vou entrar no clichê dizendo que é o pulmão do mundo, porque não é assim que funciona. Mas, enfim, na regulação de temperaturas e regimes de vento e correntes marítimas, a Amazônia é um ecossistema chave. Que sem ela, tipo, as mudanças climáticas estariam bem piores. Então, sim, a gente está defendendo a Amazônia para os povos que vivem lá, óbvio, né? Que, enfim, são 25 mil milhões de pessoas que vivem na Amazônia e que dependem da Amazônia para viver. E sem ela, para onde é que essa gente vai? Sabe? Então, sim, as campanhas, elas continuam as mesmas. Os ativistas do Greenpeace continuam correndo os mesmos riscos na Amazônia. E mesmo assim, a gente não vai parar enquanto... Mas são as campanhas que estão sendo realizadas hoje na Amazônia. Elas continuam? Contribui essa madeireira? Tem a questão da soja? Sim, existe todo um sistema de... Transgênicos. Sim, um sistema de... Tracking. Como que... Monitoramento. Monitoramento, obrigada. Monitoramento das toras, né? Assim como aquele que a gente fez em 2005, para ver de onde vem, como vai e se é ilegal ou se não é, né? Existe um programa muito forte com as tribos indígenas, principalmente com a questão da hidrelétrica de Belmonte, né? Que nós ainda estamos tentando impedir a sua construção, né? Então, o Greenpeace Brasil hoje, a prioridade dele é a Amazônia, depois das mudanças climáticas.